Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e mano, é o seguinte, vou trazer mais Visejo pra vocês, certo? Eu trouxe o primeiro episódio, é... esse Earl Access. Esse Earl Access eu não falei pra vocês... Já vou dar um load aqui. Ah, na verdade eu não salvei, autosave. Vamos no autosave onde eu tinha parado. É... eu não falei pra vocês antes, mas esse aqui é, digamos que o primeiro capítulo de Visejo ainda, tá? O game não saiu totalmente ainda. Esse primeiro capítulo eu acho que conta mais ou menos com umas 2 horas e meia de game. Então dá pra gente aproveitar. Nesse episódio aqui, mano, eu quero explorar mais a casa, tá? Eu explorei um pouquinho antes, a gente conseguiu alguns itens, mas eu acho que a gente tem que explorar mais. Eu tô... véi... véi, aquele isqueiro, mano. Foda pra caralho. Vamos lá, a gente tá com a câmera aqui. Vamos ver o que é que... o que conseguimos. Examine. Ah, isso aqui é aquelas paradas de pedreiro, eu acho que é... nivelador, tá ligado? Vamos lá, a gente tem que ficar ligeiro, mano, porque a... O que é isso aqui? Opa, a gente... Vamos pegar ela, celular. Não, mano. O que que foi? Começa, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ver. Não pega, caramba. O que que eu tô arrumando, véi? Olha essa câmera que da hora. Nikon! Top, hein? Conteúdo não disponível, né? Por causa do... Acesso antecipado. Ai, tá falando pra gente não ficar muito tempo no escuro, véi. Que droga. Vamos sair daqui? O nível de insanidade dele... O nível de insanidade do personagem conforme ele vai aumentando, mano. Conforme ele vai aumentando, a gente vai ficando cada vez mais difícil, tá ligado? Porque aumenta a chance da gente morrer, aumenta a chance da Rose Clay de aparecer pra nós lá. A gente consegue alguma coisa aqui, hein? A gente não explorou tanto, né? A ponto de descobrir... Tipo, novos itens, esses bagulhozinhos. Tá bom. 3h33 da manhã! Prepara que o bagulho vai ficar louco. É impressionante o tanto que esse jogo parece com o PT Silent Hill, véi. Ah, que legal. Vamos subir mais? O que que foi? Onde? Arma aí, véi. Ah, essa porta que abriu, mano. Ela não abria, eu acho, né? Ah, não, abria sim. Ai, mano. Caralho, diga aí. Véi. Ah, mano. Que delícia, o isqueiro salvando a gente de novo. Deixa eu ver aqui o que que a gente pode fazer. Vamos soltar o isqueiro. E vamos guardar a câmera. Tá ligado? Que daí a gente usa ela aqui. Isqueiro a gente pode aproveitar mais. Tá trancado, nada indica... Que... Tem alguma chave que abre isso, caralho, mano. Auto-save, véi. Ué! Que porra da câmera aí? Calma aí, filhão. Mano, imagina um é pra cima, mas tá aqui. Cê é louco! Ah, será que a gente tem que sair fora daqui? No episódio passado eu tinha pegado o isqueiro. Mas infelizmente ele acabou o gás. Então não vamos fazer a mesma cagada de novo, né? Ai, luz, véi. Quando acende essas luzes dá um alívio. Aqui tá difícil, cês viram que na maioria das vezes eu já tentei acender luz nisso aqui. E não é todas que acende, tá ligado? Tem alguma coisa interessante aqui. A gente tinha pegado uma chave antes. Cês lembram? Essa chave ela abria muitas portas. Tipo, tinha umas portas, mano. Que ela tava... Tipo, uma única chave tava abrindo muitas portas de metal. Na verdade, aquelas portas de metal tava tudo abrindo. Tá. A gente veio daqui que não tem nada. Caralho. Não! Não, só não começa não, filho. Não faz isso. Pra que isso? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor. Misericórdia. Mano, a gente conseguiu escapar dela uma vez na vida. Nossa. Nunca tinha conseguido escapar dela, não. Ué, o que que vai acontecer? A gente não tinha passado por isso. Saímos da casa? Tá bom, então. Vamos lá, né? A verdade é a seguinte, mano. Eu queria saber... Hum, que droga as mãos. Eu queria saber, na verdade, se a gente consegue ver as fotos que a gente tira nessa máquina. Porque, bicho, deve ter bagulho muito louco, né? A chave que eu tinha falado pra vocês. Que a gente conseguir abrir algumas chaves, tá ligado? Abrir algumas portas. Abrir algumas chaves. Abrir algumas portas. Qual tá a mãe do pandão ali, mano? Pacuinha. Bagulho sinistro, né, filho? Super a ver, né? Aqui, panda ali no meio. Estão de ursinho aqui no meio. Até que tá tranquilo essa florestinha aqui. Casinha na árvore. Oh, meu Deus. Vai tá indo atrás do demônio, meu irmão. Vamos subir? Ah, tá. Tem que interagir aqui, que parada. Ah! Cara, no começo do jogo, esse demônio aí, ó. Eu tô achando que esse demônio entrou na... Que maluco, mano. Pra ele matar a família dele inteira. Olá, eu sou o Lucy. Eu sou o Lucy. Olá, Lucy. Vindo da televisão. Opa, uma chave. You found a small key. Gente, achou uma chave pequena. Eu quero ser seu amigo, Lucy. Certo. A Lucy já tá... Demoniada, tá ligado, mano? Já tá diferente. Já tá... Já tá... Mil graus. Agora vai entrar no passarinho. O passarinho já vai cantar. Já vai atrás de todo mundo, quer ver? Cara, eu tô achando que o demônio entrou naquele... No pai deles. Será que a gente... Ou se a pessoa precisa de uma chave pequena. Vamos lá, então, né? Small key. Olha. Que isso, velho. Uma seringa nela, mano. Que isso? Ah, borracha. Brinca. Só você não me entende, uma coisa assim. Vou livre. Tadinha, mano. A mina tá demoniada, tá ligado? Tô achando que o demônio entrou no pai dela. Caralho, borracha do bagulho tá ficando louco, hein? Ó o bichão, tio. Ó o bichão, tio. Ó o bichão. Vixi, o bagulho tá louco. E aí, vai parar aqui o bagulho ou não? Que isso, velho. O Ed examina. Ele tá ali, ó. Fiz, a mina. Tô achando que esse demônio entrou no pai da família, velho. E fez ele matar todo mundo, mano. E se matar depois. Que bagulho louco, filho. Ah, gente. Voltou na casa. Dando um auto-saving aqui. Ah, tem mais esquiro espalhado pela casa, né? Só não começa, filho. Nada, não há. Ah, não. Interruptor de luz aqui, filho, ó. Esquece, meu irmão. Mano, ela tá aqui pertinho, velho. Eu tô escutando a respiração dela, caralho. Puta que pariu, tiozão. Só vaza. Já vem no grau, hein, papai. Doidinho pra dar um ultimate fight em nós. Ah, usamos a chave. Abre a merda da porta aí, tio. Lá vem, tiozão. Tá sinistra a insanidade. Garagem. A gente não tem a chave da garagem. Tomei a mão no toba, meu irmão. Ah, caralho. Nossa, mano. Que louco. Ai, velho. Essa mina me mata, assim. Isso é louco. A parte boa que a gente conseguiu sair dessa casa aqui, filho, foi lá naquela casinha da árvore lá e conseguiu algumas coisas. Vamos voltar pro autosave que a gente tava ali. E vocês viram que deu pra usar uma chave ali. Uma chave do banheiro ali, sei lá. Chave de banheiro ou chave que abre todas as portas. Ai, velho. Puta que pariu. Essa mina me mata, fi. Sem dormir, meu irmão. Visível é isso aí. Vai, morre. Beleza, voltamos aqui pra sala. Isqueiro tem demais, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa velhinha. Pega o isqueiro. Não, não, não. Pode pegar. Beleza, pelo menos a gente acendeu a vela ali. Pra ficar mais claro por aqui, por aqui, tá ligado? Se a TV mantendo a claridão aqui também já ajuda. Aqui. Tá. Aqui não dá pra fazer nada mesmo, não. Tá. Nada indica que... Que tenha chave pra abrir essa porta. Ah, não começa, filha. Deixa eu resolver minha vida. Caralho. Tá aqui atrás de nós, essa porra. Sai fora dela. Tentar, né, velho. Mano, essa mina me irrita. Sua ansiedade tá caindo rápido. Mano, a câmera engastalhou no ar aqui. O que eu ia fazer? Véi, tinha um monte de coisa acesa aqui. Agora não tem mais. Ó aí. Ah, filho. Você tá judiando, hein, velho. Vamos ver. O que a gente tinha vindo aqui, ó? Ai, porra! Nossa, pera. Difícil, hein, mano? É que, tipo... Eu preciso achar, sabe o quê, mano? Aquelas pílulas de insanidade. Meu carinho, ele tá com a insanidade caindo depressa demais. Então, quanto mais cair rápido pra caramba... Maior as chances dela pegar nós, velho. Que bosta. Beleza, voltamos aqui pra sala. Vamos fazer a mesma parada, né? Sem já ver ela deitada aí mesmo. Vamos ver se a gente encontra mais coisa pra acender. É não ficar aqui mais pra dentro da casa, em vez de descer embaixo. Coloque os brinquedos de volta no lugar. Ah, negócio de não ficar no escuro por muito tempo. O que a gente vai fazer, Fih? Se não é não ficar aqui... Ah, é todo medo. Opa! Uma nova... Uma nova porta que pode usar a chave, hein. Inclusive, a gente não veio pra cá ainda, né? Ah, não veio sim, é onde precisava da chave... Da garagem, mas a gente não tinha. Ela vai pegar nós de novo, mano. Sabe o que que vai? Aí, ó... A sanidade tá caindo absurdo, velho. Logo mais, ela... Estraçada. Aí, ó. Que droga. Eu não preciso de achar, mano, essa chave dessa garagem. Porque... Tem duas ou três portas, pelo menos, no episódio passado. Contando com essa aqui... No episódio passado, tinha umas também que, tipo, precisava da chave da garagem. Eu tenho a chave da garagem. Ah, vamos lá. Voltamos. Esse isqueiro, mano. Ele tá... Me aborrecendo muito. Tá zoando. Apagou a vela. Hã? Empezinho, hein, papai? Problema é isso aí, ó. Oh, dinâmica é necessária ao progresso. Storage, local, basement, quando... Tá. Isso aqui dá pra gente deixar itens aqui, galera. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Essas imagens assim, clássicas, que é muito insana, né, velho? Isso é louco. Os galões de combustível aqui. O quê? Tinha... Tinha abrido alguma coisa, mano? Ou não? Ah, não começa. Ela tá vindo de novo. Que isso, velho? O bagulho bugou lindamente aqui. Mano, a gente entrou... A gente entrou dentro do jogo, velho. Ah, eu quero ver ela pegar a nós aqui agora, tiozão. Pega a nós aí agora, vamos ver. Olha. Quero ver pegar a nós agora. Só no... Fih, pode ficar de boca aqui. Ah, não pega a nós, não. O bagulho bugou, velho. Você é louco, mano. Que raiva. Galera, é o seguinte... Que bosta, mano. A parte boa é que a gente conseguiu... Uma chave menor, tá ligado? A gente já saiu lá fora, conheceu... Pelo menos saiu dessa casa aí. Que bagulho é louco, hein? Já conheceu uns lugares novos. Sabe? E tipo... Tá bom, velho. Já ajudou pra caramba, beleza? Ai, mano. Que bagulho é louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um load do autosave aqui. E vamos tentar só mais uma vez. Pra ver se a gente descobre alguma coisinha interessante. Além do que a gente já descobriu agora. Se estiver curtindo, mano. Deixa um like aí no vídeo, beleza? Pra mim saber... Que vocês estão gostando. Pra mim trazer mais também. Certo? Ai, ai. Bagulho louco. Vamos botar pra dentro da casa lá. Assim nada desses... Dessas luzes acendidas. Vocês têm, dá um jeito, né? Fica só assim, né? Droga. Eu preciso achar pílula e não tem, velho. A luz da geladeira ajuda na iluminação, né? Opa! A saída aqui tá parada, hein? Tá trancado. Ah, ali não tem nem como ter acesso. Aqui não tem acesso. Aqui é o comecinho do jogo, né? Que a gente não tinha acesso a algumas coisas. Vamos ver se a gente consegue... Não consegue. Acabou a bala. Acabou a bala. Ah lá, você precisa da chave da garagem. Na verdade, eu acho que aqui a chave da garagem vem aqui, hein? Aquela... Onde a gente tava antes lá, né? Pode ser que venha ali também. Ah, parece um altar de sacrifício essa parada aqui, velho. Enfim, vamos lá. Me lembra Fatal Frame essa câmera, velho. Nossa, Fatal Frame era muito louco também, né? Da hora demais. Mas a gente pegou... Interruptor de luz aqui, é? A garagem de novo, ó. Outra porta da garagem. Não tem acesso. Será que a gente consegue aqui... Achar alguma coisa por aqui? Nossa, não tem uma vela, velho. Putz, tentei consertar a parada aqui. Estourou a luz do bagulho. Na verdade, galera, tem alguns lugares que tem luz aqui. Que dá pra gente consertar, mano. Muito louco, né? E adivinha só. Acabou o isqueiro, papai. Ah, adivinha só. Que bosta. Vamos ver se a gente acha chave em algum lugar, né? Pode ser que tenha atrás de algum quadro também. Alguma coisa aqui. A gente não olhou. Tá bom, tá bom. Tá bom. É, esse conteúdo aqui, ele não tem acesso... Ele não tem acesso quando o game tá na sua versão de acesso antecipado, na verdade. Em certos lugares, a gente não tem acesso. Puta, mano. Olha ali, ela. Ah, caralho! Uh! Caguei tudo nas armas, papai. Cadê o isqueiro, não é dessa? Liga! Mochila. Nada, né? Pode ser que a chave da garagem esteja no quarto deles, mano. Né, do casal. O que vocês acham? Dá pra gente consertar essas lâmpadas, dependendo, tá, galera? Só que o problema é que não consegue, né? Ixi, mano. Sua seriedade tá caindo depressa. O problema é isso aí, ó. A gente não tem pílula, não tem porra nenhuma. Tenta descer. Ai, mano. Que louco, véi. Ah, mano. Novas descobertas, pelo menos, né, mano? Certo. Meu Deus do céu, mano. Mano, naquela hora eu cortei um prego, velho. Ela sentada lá no quarto, lá. A parte boa é que a gente teve algumas novidades aí, tá? A gente visitou lá a casa da árvore, que eu acabei de falar agora há pouco. Pelo que parece, dá pra gente consertar a lâmpada. Eu não sabia disso. Tinha aparecido essa mensagem antes, no começo do jogo, mas não tinha entendido muito bem. Enfim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado, velho. Se gostou, mano. Deixa uma curtida aqui embaixo do vídeo pra ajudar demais, tá? Isso ajuda muito na divulgação do canal. Ajuda também a incentivar eu também pra que eu possa trazer mais conteúdos de desejo pra vocês. E, mano, isso aqui, como é um jogo de terror que eu queria jogar faz muito tempo... Faz muito... Isso aqui tá sendo hypado pra caralho. Vocês não têm noção, fi. Eu já queria ter jogado isso aqui faz tempo, velho. Tá ligado? Por isso que eu tô trazendo pra vocês. Eu sou fã de jogo de terror, irmão. O bagulho é cabuloso, hein? Vocês não têm noção, fi. Com headset o bagulho é cabuloso. É cabuloso. Enfim, um grande abraço a todos vocês. Eu espero que vocês gostaram do vídeo, tá? Se gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando trazer visejo ou qualquer outro tipo de jogo aqui pro canal, tá? Ou qualquer outro tipo de vídeo. Um grande abraço a todos vocês e tudo de bom sempre, jovens. Meu Deus, isso é louco. O bagulho é tenebroso. Bapo, mano. Como que pode um jogo de cheats?